Agora a gente vai, fica até por aí, porque eu vou até você, porque vamos falar agora ao vivo com o Anderson Lopes, que está na redinha. Nesse momento está acontecendo a retirada de algumas barracas por lá. É isso mesmo, e a gente quer saber por que, o que está acontecendo aí, Anderson. Explica pra gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pri. Exatamente. Estamos aqui ao vivo, diretamente da redinha, e o cenário aqui é esse, ó. Essa retroescavadeira, né, demolindo algumas barracas que, segundo a Defesa Civil, já estavam com toda a estrutura comprometida. Foi uma surpresa. A Guarda Municipal, junto com a Defesa Civil, chegaram aqui por volta das nove e meia da manhã, onde, segundo os moradores, os barraqueiros, sem nenhum aviso prévio, eles começaram a demolir. A gente, pra saber mais a fundo do assunto, a gente vai conversar agora com o Luiz Gutenberg, ele que é diretor do Departamento de Fiscalização, que vai trazer mais informações pra gente aqui ao vivo, né, sobre o real motivo, né, dessa demolição estar acontecendo aqui na Praia da Ridinha, que ainda faz parte do município de Natal. Bom dia, Luiz Gutenberg. Seja bem-vindo ao Chega Mais. Explica pra gente o motivo, né, dessa demolição aqui nessas barracas na Praia da Ridinha. Bom dia. Bom dia. Nós recebemos um relatório da Defesa Civil, aonde foi encaminhado pra SMG, Secretaria Municipal de Governo, e que nos reportou pra que a Semúbito tomasse as devidas providências. Chegando aqui hoje, esperávamos que tivesse mais de que duas desocupadas, coisas que não houveram, só foram duas, que já estavam bem descalcificadas e sem proprietários. Então, por não ter propriedade e moradia, comércio e risco total de descer, hoje a maré já tá bem pertinho aqui já de quando a gente chegou cedinho, mais cedo. Por bem, resolvemos fazer a demolição. Porque o risco dela descer pro mar e se espalhar, pegar uma pessoa e vir a ter um acidente, poderia ser pior. Então, vai ser feito um relatório pela Semúrb, enviado à Prefeitura, do que ficou, dos responsáveis que vão querer continuar aqui, continuar aqui hoje, nesse final de semana, que é o final de semana crítico pela meteorologia. E isso foi o que encontramos aqui hoje. E segundo a meteorologia, como você mesmo havia falado, hoje pela madrugada vai ter uma enchente que já ia comprometer esses imóveis, é isso? Começa hoje. Os de cá, esses dois de cá, um ao lado do outro, já estavam bem descalcificados. Dava pra você ver bem o solo embaixo. Quando a água batesse, ele desceria. Não teria nem como ficar. Não teria nem como ficar. Luz Gutenberg, só mais uma pergunta. E esses outros imóveis que estão ao redor, o que é que vai acontecer? O que é que esses trabalhadores vão fazer daqui pra frente? Também vão ser demolidos? Vai ter algum tipo de aviso, alguma fiscalização para esses imóveis que estão ao redor? Nós temos outras secretarias no âmbito da Prefeitura que vai tomar as devidas providências. Como? Em avisos, ou em precauções. Eu não posso passar ainda hoje, porque minha missão aqui hoje foi vir tirar os barracos que estavam em risco. Pra mim, tem mais em risco aqui. Só que tem moradia e comércio. Muito obrigado, Luiz Gutenberg. Lídia, Priscila, essas são as informações. A qualquer momento, a gente volta no Patrulha da Cidade ou no JD, deixando mais vocês aqui que acompanham a nossa programação atualizados. Essas são as informações. Até o momento, eu volto com vocês. Muito obrigada, Anderson Lopes, que está aí nesse solzinho maravilhoso. Tomando um sol, tomando aquele bronze. Tá aí, então o trabalho continua da CEMURB. E agora, daqui a pouco, inclusive, ele volta no Patrulha pra falar com o morador, com o pessoal dali, justamente dessa região. Pra ouvir a outra parte também, entender tudo. E agora, eu vou fazer um solzinho maravilhoso.